Esse rio Paraíba é considerado se fosse o Paraíba do Norte, certo? Porque tem algum carioca aqui, tem carioca, porque lá no Rio tem o Paraíba do Sul. Olha, ali tem um passarinho. São Paulo, Campos lá no Rio e vai até Minas também, não é isso? Esse não, esse rio Paraíba, ele nasce na Paraíba e morre na Paraíba. Ele morre na cidade de Abitacá, na cidade do Norteiro, até 165 de Campos aqui. Corta todo sertão, caranguejo, brejo e deságua no Oceano Atlântico. No município de Cabedelo, onde vamos encerrar o passeio. As margens do Rio Paraíba, onde tem um passeio de barco que quiser ir, que é muito bonito. Você vê o manguezal, o ver peixe, o caranguejo. O passeio é R$ 25,00. Gestei tudo e estou bem aqui.